Novilã News, resumo de novelas Totalmente Demais, capítulo 150, sábado 19 de setembro Natasha anuncia que se separou de seu marido Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido Maurício e Estelinha escutam Natasha dizer que herdará uma fortuna e planejam reaproximar Arthur da ex-modelo Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura jornalista Hugo afirma a Gilda que irá esperar por ela Arthur sai com Natasha e ao encontrar Elisa e Jonatas decide beijar a ex-mulher